O que que é quebrão? Quebrar a bicicleta? Ai meu Deus! O que é racoel? O que é quebrou? O que é quebrou? Quero ver quem é o mais corajoso dos canais, vamos ver se os caras vai arreglar ou não. O Pabrito ta aqui já. Já foi no teste aí Pabllo, já foi no teste. Ô gigante eu quero ver o C ali no lugar do Pabllo. Quero ver o C ali. Opa! Quero ver o C ali. Eu? Eu não. Eu não sou nem bobo? Você é assim hein cara? Nossa! Nossa! Tô a vez! Nossa! Tô a vez. Tô a vez Arthur. Tá com medo? Fica de novo Fábio. Eu vou fazer diferente agora. Ai meu Deus que você não viu. Vai ser diferente. Não tô inventando o colegre. Mano eu já vi uns cara que faz de moto que esse... Eles empinam em cima assim ó. Tipo assim quando chega aqui ó. Aí eles puxam aqui e empinam assim ó. Vamos ver que jeito que... Fica aqui no meu lugar. Hã? Ai meu Deus. Ai meu Deus Pabllo. Faz isso Pabllo. Quero ver se fazer isso. Não. Não. Olha lá. Olha aqui. Quero ver se dá grau. Nossa. E depois a pressão cai aqui. Ai que é um passarinho aqui. Você é louco? Ó. Infelizmente ou felizmente o Arthur perdeu o posto de rei do grau. A coroa é do Fábio agora. Eu tô em segundo ou terceiro? Terceiro. Olha lá. Nossa. A bicicleta dele andou sozinho mano. A bicicleta dele andou sozinho mano. A bicicleta dele andou sozinho cara. Arthur. Você perdeu a coroa. Ele é do canal ou não? Oi. Quem sabe se é ou não? Não mano. Agora eu tô ficando. Eu vou ver. Dá um quebrão então. Quero ver. Vai. Dá um quebrão aí. Quero ver. Vai. Eu quero ver o gigante ali ó. Ô gigante. Ele é o fodão pra ir lá querer ficar com a minha irmã. Vamos ver. Vai. Vai então. Quebrão mesmo. Quebrão de pescoço. Acho que se o gigante ficar ali vai ficar com o gigante aí. Ué passa mesmo o tamanho de gigante. O gigante vai ali mano. Deixa eu estudar um quebrão mesmo. Que quebrão. Você viu. Como é que quebrou o pescoço de força pra virar a bicicleta ali não conseguiu. Só virou o pescoço e a bicicleta continuou reta. É testando ou pescoçando. Ó. Seguinte. Rapaziada agora dois vai deitar no chão. Um de cada lado e eu vou passar no meio deles. Quero ver quem vai ser esses dois. Eu. Não. Um tem que ser o gigante. Aí gigante. Ai. Arregão demais. Arregão demais. Arregão demais. Arregão demais. Quem pagou hoje? Eu. Eu. Foi o CR7. Eu ajudei. Aí eu busquei. Foi. Não vai nada. Não vai nada. A gente pagou agora. A gente pagou agora. A gente pagou agora. Do que? Eu ajudei. Você viu? Ó. Você vai lá CR7 no meio da rua lá. Fica lá no chão lá deitado. Eu fico. Que quebrão fi. Vai passar do lado. Passar de badar as pernas do Pabllo fi. Ó gigante. Faz as honra aí né. As honra. Teu cunhado ali. Tô falando né. Vai guaraná cunhado? Eu que ama. Leva aqui. Ó. Dá isso aí pra ele gigante. Nossa. Que moleque mano. Nem pra conquistar o cunhado não. 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 Deixa aí. Tadinho. Não tá fazendo mal pra ninguém. Não. Vai pra lá. Ó o que apareceu aqui ó. Aí o que? Mano é o lugar 10 mano. Deixa aí mano. E aqui é o que isso aqui? Grama. Grama é mata. O grão. O barco. Ó. Uma volta pro Guaraná e nós já volto aí pro desafio. Guaraná tomado. Barriga cheia. Pronto pra morrer agora. E eu. Mãe eu te amo. E eu? Pô. Se você for treinando os gramas eu tô falido. Vai passar do meio. Não. Sem molagem nem morre. Eu morri aí mãe. Eu te amo muito. Meu pai também. A minha família toda e uma pessoa aí em off também. Êêêêê Mariana. É isso? É isso? Tem molagem rapaziada aqui ó. Nós tá gravando esse vídeo aqui no dia 16 de fevereiro no aniversário da minha mãe. Parabéns aí pra você. É Dona Elayne. Eliane. Fica Elayne. Vêncios e abençoe aí pelos seus 55 anos. Ó. Parabéns aí pelos filhos que você tem. Muito bem educado só que as vezes a cara é furgada ali entendeu? Não. E é amarelão né. É amarelão também. Mas ó. Parabéns aí feliz aniversário. Como é que vai ser? É. Tamo junto ali. Ó. Ô Fábio como é que vai ser aqui? Ele vai ficar sentado aqui no chão aqui? Vai Bob. Ó o quebraão dele ó. Vai ficar dois deitados. Um de chão da academia eu vou passar no meio. Não. Nossa, não, fica mais perto aí, ó a finurinha do pneu, mano, vai, ó a finurinha do pneu, vai, a finurinha do pneu, vai, pode mais, pode mais, aí, aí, não, 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 nossa, 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 meu Deus, cara, cagou nas calças, não, corre, corre, vai, vai de novo, ó, a gente vai fazer um vídeo desse lá pro TikTok depois, né, segue lá no TikTok, então já, pdfnderline oficial, tá quase 1k, mano, quase 1k, mano, quase, vai, mais perto agora, quero ver. Dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui?